Música Vou atrapalhar o casal pra contar pra ela Sabe quantos números a gente já chegou no episódio 2? Nem ideia Ah, aquele número que a gente gosta Qual? Um milhão Obrigada gente E aí galera Como começou a semana de vocês Recuperados do festival Eu tirei dia pra botar minha casa em ordem Roupa pra lavar, varrer tudo Mudar essa energia Pra começar a semana Amanhã eu tô em treino Falando nisso Eu e o Rogerinho A gente até tava pensando um dia De fazer um treino Numa live Quero ver todo mundo treinando com a gente O que vocês acham? Pensei num horário assim cedo da manhã Que aí dá pra fazer antes de trabalhar Ou fim do dia Fim de tarde Assim Eu confesso que eu prefiro amanhã Que eu tenho mais energia Eu sou uma pessoa mais diurna O que vocês acham? Também tô com vontade de abrir uns recebidos Aqui já que eu arrumei minha casa Ajeitei minhas caixas Essa primeira aqui eu já vi Que é alguém aqui de perto É do estado de São Paulo People around you Say things you want to hear When good things are happening to you The people you encounter Often go out of their way To offer you help Advice Or put things in motion As pessoas esquecerão o que você disse As pessoas esquecerão o que você fez Mas elas nunca esquecerão como você as fez sentir Obrigada por nunca desistir Beijos com carinho Bruna Cunha Nossa Bruna Já começou abrindo a caixa assim Tá, peraí O que que é a sua carta? Ai, a lenda! A lenda do vinho Do que eu fui Lá no Chile Caramba Bruna Olha que coincidência Você me mandou Sobre o vinho Pelo que eu vi aqui Antes da minha viagem ao Chile Eu fui exatamente na veículo A vida é mágica E eu fiquei muito legal Nossa, você tem a mesma agência Que eu ainda trabalho como modelo Algumas coisas Você tá lá Agenciada lá Que legal Bem-vinda E você tá estudando com o Eduardo Milevics Que é um preparador maravilhoso Já estudei com ele Eduardo hoje também é um amigo assim E você tá em ótimas mãos Que a arte esteja aberta pra você Que você aproveite as oportunidades Quem sabe um dia a gente não se cruza aí Num set Ou numa peça Vai ser um prazer enorme E brindaremos juntas Muito obrigada Muito obrigada mesmo Ai gente Sério Ainda tá impactada Assim Esses encontros da vida É isso que faz valer a pena Sabe É isso que faz Que incrível Que incrível Olha Um capete Cabernet Merlot Merlot Malbec E meu favorito Pinot Noir Nossa gente Minha cara Priscila Achei sua carinha Você se torna Você se torna confortável Com a incertidão Com a incertidão Não sabendo Como Seus sonhos Se torna É parte Do processo Exciting De ter Becão A realidade E não sabe É isso que faz Que incrível Que incrível Olha Um capete Cabernet Merlot Malbec E meu favorito Pinot Noir Nossa gente Minha cara Priscila Achei sua carinha Espero que goste Quem é Adorei Meu tapete Novo E a sintonia Do universo É tão engraçada Que o primeiro Recebido Que eu abri Hoje Era justamente Um vinho Adorei Adorei Recebo Gifts All the time Tô com medo De quebrar Parece ser bem Delicado Tô curiosa Não faço ideia Parece uma panela Um repratário Gente É uma panela Mesmo Hoje Hoje Os recebidos Estão assim Coisitas de casa Enquanto eu cozinho Entendeu? Tipo Eu já vou tomando Um vinhozinho Uma panela elétrica Gente Ai que lindo Parece um coral Do fundo do mar Vou ler sua carta Não vou divulgar Seu nome Obrigada Pela carta A panela É pra mim Irmã Agora Fez muito Mais Sentido Mas enquanto Eu não vou Pro Rio de Janeiro Vou dar uma Experimentada Nela Aqui também Adorei Suas palavras E principalmente O que você escreveu Aqui Priscila Reis Nos desafios Da vida Encontre as respostas Que moram Com você E busque a conexão Com o universo Forte abraço Obrigada E um parabéns Um, dois, três Parabéns pra você Essa vaga Verda Muitos anos Que você E aí Olha que linda! Terapia, hoje foi terça-feira e o tema foi aceitar o outro do jeito que ele é. Ai, gente, rindo de nervoso. É difícil, né? É difícil, assim, aceitar o outro da forma que ele é e não da forma que a gente gostaria que o outro fosse, né? Que eu acho que muitas vezes a gente pensa, ah, a pessoa teria que agir dessa forma porque eu agiria, sim. Eu mandaria essa mensagem, eu não responderia desse jeito. Mas isso é baseado na nossa vivência, né? Nas nossas experiências. O outro é um outro mundo, uma outra pessoa, outras expectativas. A gente não pode ficar colocando essa carga, né? De querer que a pessoa aja da forma que a gente espera. E isso é uma coisa, assim, que vale pra todas as relações, né? Seja de trabalho, seja de relacionamento afetivo, seja até com a nossa própria família, né? Às vezes coisas que a gente idealiza nos nossos pais, nos nossos irmãos, nosso cachorro, tô brincando. É uma coisa que a gente tem que realmente ficar pensando, né? Peraí, isso daqui é o jeito da pessoa. E a gente pode também escolher, ah, isso daqui não me agrada e eu não consigo lidar com isso e vida que segue. Ou então, poxa, isso daqui dá pra... Dá pra ser negociado dentro de mim, né? Os acordos que a gente vai fazendo com as relações, né? Porque realmente ninguém é perfeito, nem a gente. Se a gente tem essa cobrança com outros, também quer dizer que a gente tem uma auto-cobrança, assim, ó. Enorme. Um momento brilhante de claridade é quando os seus dúvidos evaporam e você percebe que o universo realmente está colocando em motion para fazer os seus sonhos de verdadeir. Obrigado, pessoal, por assistir. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal e se inscreva no canal. Eu amo você, pessoal. Tchau.